Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do nosso quadro Fisiotopedia Responde. Meu nome é Bruno Gruninger e hoje eu tô aqui para responder uma pergunta que apareceu lá na nossa plataforma do Emmanuel. Ele fez uma pergunta assim ó, em pacientes pós-operatório com enxerto de flexores, a partir de qual semana que é seguro iniciar fortalecimento de isquiotibiais? Então, para a gente responder essa pergunta, a gente precisa pensar em vários aspectos antes de chegar na resposta final, tá certo? Então, a primeira coisa é que, em se tratando de uma região doadora de enxerto, a região dos flexores do joelho, vai ser muito importante que a gente consiga ter feito um trabalho pré-operatório. É lógico que isso nem sempre vai ser possível, mas se a gente conseguir, antes do processo cirúrgico, dar estímulos para aquela região que a gente sabe que vai passar por um processo de sofrimento ali, isso vai ser interessante. Justamente porque a gente consegue dar, através desses estímulos de fortalecimento, por exemplo, para os flexores do joelho, a gente vai conseguir fazer com que essa musculatura sofra menos no pós-operatório. Então, esse é um primeiro ponto para a gente levar em consideração. O segundo ponto que a gente tem que imaginar, como que vai ser esse processo cirúrgico, né? Então, o médico, a hora que ele está fazendo a cirurgia, ele vai entrar com equipamento, e aí, se a gente olhar na frente do joelho, a gente vai ver uma cicatriz, normalmente um pouquinho mais comprida, na região medial do joelho, que é por onde entra esse túnel, esse guia, que vai lá na região do CMC, do semitendino e semimembranoso, para fazer a retirada do enxerto, né? E ele vai tirar uma parte daquele tendão, ele vai trançar esse tendão e aí ele vai colocar ele no lugar do ligamento que foi lesionado. Só que a gente imagina que, a hora que ele entrar para fazer essa retirada desse enxerto, isso vai ser extremamente sofrido para aquela região, né? Ele vai basicamente cortar um pedaço do tendão. Então, entendendo isso, a gente já imagina que nesse processo de pós-operatório imediato, é um paciente que ele vai apresentar características de dor na região posterior, da região de posterior de coxa, o hematoma pode ficar nessa região também, e consequentemente ele vai ter um déficit de função daquela região, vai ser difícil ele contrair a musculatura logo no pós-operatório imediato, tá certo? Então, esse é o nosso segundo aspecto que a gente tem que levar em consideração. Um terceiro ponto também que é crucial aqui, é a gente entender que logo de início, nesse nosso processo de pós-operatório, a gente vai ter outros objetivos que talvez sejam mais urgentes do que olhar para essa musculatura logo de cara, tá? Então, a gente tem que pensar, por exemplo, que ele vai ter que ter uma boa mobilidade de flexão do joelho, de extensão desse joelho, uma boa atividade da musculatura extensora do joelho, no quadríceps, né? Então, talvez a gente vai ter que gastar muito mais tempo com essas estruturas do que pensar na musculatura de flexores ali nesse primeiro ponto, nesse primeiro momento, tá certo? Mas, respondendo objetivamente a pergunta aqui, por volta de quatro semanas, a gente já vai ter um tempo, biologicamente falando, que a gente já vai estar entrando num processo de maturação daquele tecido que foi lesionado. E aqui a gente pode imaginar que é quase como se fosse uma lesão muscular, né? Se eu retirei um pedaço do tendão e daquele músculo, e consequentemente devo ter tido uma alteração das fibras musculares ali dos flexores, eu posso pensar nisso como se fosse fazer um paralelo com uma lesão muscular. Se a gente lembrar dos nossos sinais aí pós-lesão muscular, a gente sabe que por volta ali de 30 dias é que a gente vai começar a ter estímulos celulares de remodelamento das novas estruturas miofibrilares. E é por volta desse período de quatro semanas, mais ou menos, que a gente pensa em iniciar os estímulos para os flexores de joelho. Então, lógico que a gente vai pensar nesse momento em estímulos mais simples, como por exemplo, uma contração isométrica em diferentes amplitudes, conforme o paciente tolerar, uma amplitude, uma contração isométrica de leve carga, né? A gente pode pensar começar também em estímulos excêntricos para essa musculatura, mas excêntricos com uma carga manual, uma carga bem tranquila, bem leve, até porque a gente vai ter a condição clínica do paciente, né? Então, provavelmente é um paciente que ele vai sentir muito desconforto naquela região ainda. Então, a gente tem que ir manejando, através desses sinais clínicos, a gente tem que ir manejando a quantidade de estímulo que a gente vai dar, tá bom? E como que a gente pode organizar? Como que a gente pode pensar em gerenciar esses estímulos? Então, iniciar com essas contrações isométricas, contrações excêntricas leves e contrações concêntricas também ativa, conforme o paciente conseguir. Na sequência, é legal a gente pensar em iniciar ativações como se fosse, por exemplo, um exercício de ponte. Então, o paciente fica deitado, de barriga pra cima, apoia os dois pés e tenta levar o quadril. Isso a gente consegue fazer em diferentes amplitudes da flexão do joelho. A partir disso, a gente também consegue pensar em dar esse estímulo numa cadeia cinética aberta, por exemplo. Então, o paciente em pé, fazendo um movimento de flexão de joelho. E, depois que ele conseguir fazer isso tranquilamente, a gente consegue pensar na implementação de carga externa pra isso, pra dar esse estímulo. É muito importante a gente entender que, a longo prazo, essa musculatura de flexor do joelho vai ser super importante no nosso processo de retorno do nosso paciente. Se a gente imaginar, na mecânica do LCA ali, do ligamento cruzado anterior, por exemplo, o principal objetivo dele é ajudar a impedir o movimento de translação anterior da tíbia, né? A tíbia deslocar pra frente. O enxerto, agora, ele vai ter essa função também. Mas a musculatura flexora de joelho vai ajudar a fazer esse movimento também, de impedir essa translação exacerbada. Então, é uma musculatura que precisa realmente estar muito bem preparada pra absorver esses estímulos aí. Então, pensando em tudo isso, a gente tem que saber que é extremamente importante a gente dar os estímulos, mas que não adianta a gente querer acelerar o nosso processo e começar isso desde o primeiro dia, porque a gente tem toda uma condição clínica que vai impedir. Imaginando lá na frente, uma coisa que a gente vai ter que pensar também é colocar o paciente pra realizar gestos e estímulos funcionais que recrutem essa musculatura flexora do joelho de diferentes maneiras, seja concentricamente ou seja excentricamente, e aí pensando em exercícios com uma demanda maior. Tá certo? É isso, gente. Valeu pela atenção e até a próxima.